Casos de dinamômetro, aquele quadro curto que a gente soltou recentemente aqui no canal, onde a gente mostra um pouco dos casos que passam aqui nesse dinamômetro, as dificuldades que a gente encontra em termos de manutenção e preparação. Nesse vídeo, uma raridade, um dos sedãs mais exclusivos do país, a Maserati Ghibli, maravilhosa, que passou aqui pela Vanguard para fazer uma preparação no motor e a gente aproveitou brevemente para mergulhar nos detalhes belíssimos desse sedã exclusivíssimo. Mas antes de começar esse vídeo, se você é novo aqui no canal, considera agora se inscrever no canal e ativar as notificações se você gosta de conteúdos exclusivos, como o da Maserati Ghibli, ou esses daqui também. E não esquece da curtida para ajudar a gente a continuar gravando esses vídeos curtos, mais informativos aqui para o canal durante o dia a dia. A curtida ajuda a gente a continuar esse trabalho. Vem com a gente! Vamos falar de uma raridade que já falamos aqui no canal, dessa família de motores, agora numa Ghibli. Mas vamos falar dessa raridade porque é um carro muito raro, passa muito pouco por aí e vale a pena falar. Um dos sedãs mais exclusivos do mundo, chama Maserati Ghibli, veio para o Brasil. E na verdade esse carro é um mix de várias coisas. Tem coisas de Ferrari aqui, tem coisas de Chrysler e Jeep aqui e tem coisas de Maserati também, né? O carro está passando aqui para a gente fazer uma programação de estágio 1. Ele é vendido com diferentes motores no mercado, com diferentes potências, então através da programação a gente pode explorar um pouquinho, apesar de que existem diferenças nas turbinas, né? O pessoal lá da Maserati fez a lição de casa. Mas vamos dar uma olhada nos detalhes desse carro, vamos falar um pouquinho do motor, que é maravilhoso. Depois a gente fala também da preparação dos ganhos. Vamos começar pelo motor. Bom, então quando você vai comprar um dos sedãs mais exclusivos do mercado, existem várias opções que você pode comprar, né? Tem essa daqui que é a de entrada, tem a S, tem a versão com traçada, né? Com Q4. Essa daqui é a mais de entrada, né? A mais convencional. Mas todas vêm com essa família de motores chamada F60. V6, 3 litros, biturbo. As turbinas, elas vão aqui para a lateral, então na configuração de V8 de Ferrari, né? E falando de V8 de Ferrari, essa família de motores F60 compartilha diversos componentes eletrônicos, o sistema de gestão do motor, os sensores, o sistema de ignição, o sistema de injeção, são todos derivados lá daquela família F154, que a gente já mostrou muitas vezes aqui no canal. Tem diversos vídeos aí com esse V8 biturbo da Ferrari. Uns links aí para você dar uma olhada. Na verdade tem vídeo aqui no canal. Mas lá, esse carro não tem um motor central, é um sedã, então o motor está aqui na frente, né? Mas tem alguns detalhes muito bonitos e muito clássicos que a gente não vê mais hoje no mercado, né? Esse motor tem uma tampa de acabamento, essa tampa preta, né? E embaixo dela a gente tem esse almofadado aqui para dar uma abafada nas atuações dos atuadores, nos bicos injetores que dão aqueles barulhinhos e aí o pessoal acha que o carro é diesel e não é. Enfim, tem essa capa aqui, mas a capa não cobre todo o motor, ela cobre parcialmente esse motor. E aqui na tampa de válvulas, a gente ainda tem o logo fundido na tampa. Então ela faz parte do molde da peça, está escrito aqui Maserati. E existe também algumas linhas, algumas formas aqui que criam coisas que a gente não vê mais, né? Uma tampa de válvula com logo fundido em alumínio. Só que pode parecer besteira, mas dá uma elegância, dá um ar para esse motor mais clássico, né? Que tem tudo a ver com o carro. Esse motor, além dos sistemas eletrônicos, também compartilha uma arquitetura muito parecida do F154. E, na verdade, existe um contrato aqui, é uma salada, na verdade, que acontece. Porque parte desse motor, ele é fundido nos Estados Unidos e depois ele vai para a Ferrari fazer a montagem do motor. Existe um contrato aí que tem na internet, que botaram na internet, que a gente vê o acordo entre as duas empresas. E aí depois eles vêm e instalam aqui na Ghibli. Além das turbinas, nós temos um sistema de intercoolers aqui na frente. Essa é a captação de ar do motor. Então, ele tem esse defletor. O capô, ele é bem baixo aqui, né? E aí, pela grade dianteira, o ar é captado por esses dutos aqui. Aqui estão os filtros. E aí, entra lá na turbina, depois volta aqui para os intercoolers e depois sobe aqui para a borboleta. Plenum. Todos os sistemas que você está esperando aqui. PCV, canister. Aqui não muda muito, né? Não temos complicações aqui. Só beleza. Vamos falar do restante do carro também, que tem outras coisas interessantes. Maserati, então, a gente vai ter aquele tridente. O tridente era símbolo de Poseidon, né? E é, se não me engano, o brasão da cidade, que eu esqueci lá na Itália, que a Maserati tinha sede. E o tridente, ele é repetido no carro inteiro. Tanto nesse formato oval, com esses dentes longos, e o número 3. Então, você vai ver vários 3, além do motor, né? Que é um V6. Então, 3 tridentes para cada lado. Isso aqui se repete no carro inteiro. Né? Essa temática, né? O carro tem um coeficiente de aerodinâmico muito bom. Lá na faixa do 0,3. Aqui na frente tem essa grade clássica, também com os dentes dos tridentes. Isso aqui são como se fosse vários dentes, né? Nessa grade. E o farol, também lembra aquele farol da F30, né? Só que muito mais estiloso, muito mais angulado. E adivinha? 1, 2, 3 ledzinhos também, né? Aqui são as entradas para os intercoolers. Tem mais 3 aqui na lateral do carro. Vamos continuar pela lateral aqui. Então, aqui na dianteira também, os freios são 6 pistões. Então, o número 3 de novo, um disco ventilado. Até grande para esse formato. A forma da roda também tem o 3. Então, são 3 pontas de tridentes. Aqui também, esses ventes laterais. Adivinha? Número 3, né? Muito clássico aqui. E aqui atrás tem esse final, né? O carro, ele acaba a coluna ser reta. Quase que reta, né? Não tem aqueles avanços aqui. A gente tem essa linha subindo, depois um design reto. Então, você não tem o Vigia. E no lugar do Vigia, tem também o logo da Maserati. Até o formato da anteninha de tubarão, ela tem um formato com essa curva do tridente e o dente do tridente. Vários detalhes legais, né? Bom, aqui dentro, muito se repete dessa temática marítima de 3 também, né? Antes de falar tudo disso, perceba aqui vários componentes, como o botão de partida, os botões de controle aqui do volante, esse botão para controlar as luzes, o botão dos vidros, né? Muita coisa aqui é muito parecida lá do grupo Chrysler e Jeep, né? Isso porque são basicamente os mesmos componentes, né? Hoje as empresas se uniram e aqui já nessa época da Maserati, eles conseguiram trazer a Maserati de volta para o mercado sem ter que ter o custo de produção de todas essas novas peças, o que viabiliza financeiramente o projeto. Mas o carro estruturalmente ele ainda é Maserati, enfim, muita coisa compartilhada aqui. E a gente tem toda essa temática marítima aqui, todas essas ângulas, né? Essas linhas anguladas, né? Como se fosse um arpão, um tridente. O relógio oval da Maserati, clássico. Tem vários carros aí no relógio analógico para dar esse ar de elegância aqui dentro do painel. Todas as curvas, os ângulos aqui. Enfim, tem essa temática de pescador, né? Ou marítima, ou de, sei lá, capitão. Muito bacana, muito bacana. Bom, vamos falar dos resultados aqui, né? Chega de trivialidades. Bom, vamos lá. Originalmente, essa Maserati de entrada, ela vem com turbinas bem pequenininhas, o que dá essa característica de encher aqui embaixo as rotações e ter aquela queda em alta. Já falamos isso inúmeras vezes aqui nesse vídeo. Originalmente, eles falam que a Ghibli tem entrega por volta lá dos seus 320 cavalos de motor e 50, 500 Nm de torque. O que a gente mediu nesse caso foi algo muito próximo disso, 290 de roda. Lembrando que esse carro está com os F8, né? Só tração traseira aí, não está no 4x4 aqui. Mas apenas 44 de torque. Analisando, não os números de dinamômetro, mas o funcionamento do motor, a gente vê que a Ghibli, apesar desses dois intercoolers, duas turbinas e 3 litros, está trabalhando apenas com 0,9 de pressão de coletor. Então, nem um quilinho a gente recebe da fábrica. E estratégias também bem adequadas a um sedã, né? Então, aquele combustível rico, aquele pontinho bem para um 3 litros, né? Anda com 11, mais ou menos, de pico. Essa passada nem isso, deu 6. Mas a gente tem algumas passadas até por volta ali 10,5, 11, que nem eu falei. Tem margem para explorar, né? A central é uma Bosch. O que a gente fez aqui é uma... A gente explorou bastante esse motor. Fizemos 4 versões de calibrações aqui, ou calibragens, se você preferir, diferentes. Bom, conseguimos chegar assim, só com calibração, com um incremento de 10 kgf de torque. Então, dos 44 de roda, a gente foi para 54. Por volta ali, isso aqui dá uns quase 50 cavalos de roda, né? 337. Explorando por volta aqui, basicamente, de 0,2 de pressão. Então, a gente está trabalhando aqui com o pico, na verdade, 1,2, 1,3. Mas esse 0,2 é mais ou menos constante na curva inteira. O que dá esses resultados aí? Dá um fôlego extra, explora o potencial volumétrico do motor, que por causa das turbinas está nessa faixa de baixas rotações. 2,300 até os seus 4,400. E aí depois, não adianta. Teria que mexer fisicamente no motor para a gente explorar mais. Mas ainda assim, dá aquele fôlego extra, né? Aqui é uma calibragem para pódio, para uso no dia a dia, que é o que você faz com o sedã. Você não vai querer botar isso na pista e ter números de arrancada ou baixar tempo interlagos. Não é o objetivo aqui. Mas está aí. A gente já trabalhou com essa plataforma antes, com esse motor F60 na Maserati Levante. Vou deixar o vídeo desse carro aqui. Dá uma clicada lá, dá uma olhada. Mas vale a pena a gente registrar a passagem dessas raridades que às vezes passam por aqui. Nada mal. Bom, então esse foi o nosso breve registro da Maserati Ghibli. Belíssima. Felizmente o tempo era curtíssimo. A gente não conseguiu fazer aqueles vídeos maravilhosos que a gente gosta de fazer. Mas eu não poderia deixar de passar esse carro aqui no canal, porque ele é muito legal. Também lembrando, se você está precisando de pneus para o seu carro, não esquece de entrar lá em pneustore.com.br Compre os seus pneus, tem diversos, mas na hora de comprar utiliza o cupom da Avangard, o cupom NADAMAL. E aí você também vai ganhar um belíssimo desconto na sua compra de pneus. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e essa daqui é a Avangard.